E aí pessoal, tudo bem? Então vou estar gravando algumas videoaulas para relembrar o conteúdo que a gente viu em sala de aula Às vezes acaba sendo muito rápido o que a gente vê na aula e depois acaba esquecendo e não sabe como está realizando novamente Então fica como material de apoio para estudo posteriormente Nessa videoaula a gente vai fazer o modelo do Banff Dados E para isso a gente vai abrir o software MySQL Workband Então esse software aqui que a gente vai estar utilizando para fazer o modelo de diagrama de banco de dados Então vamos lá em Arquivo, Novo Modelo Adicionar Diagrama Beleza Aqui no Adicionar Diagrama a gente vai ter nessa barrinha alguns componentes para estar criando o nosso modelo de banco de dados A gente vai fazer o sisteminha de churrasco que a gente viu na sala de aula Então vamos lá Então a primeira coisa eu vou clicar aqui nesse ícone que é a tabela Vou colocar uma nova tabela no banco Vou dar dois cliques nela E aqui na parte de baixo tem o meu nome e vou dar o nome da tabela Tabela de convidado Então quem são os convidados do churrasco Depois eu clico na parte de baixo em Column Name Ele vai colocar a primeira coluna, o ID do convidado A gente vai marcar com chave primária E autoimpremento Depois a gente vai colocar alguns dados aqui Home Telefone Eu vou colocar poucos dados pessoal Mas depois vocês podem estar colocando mais dados Certo? Mais para entender como que funciona mesmo Então convidados Cadastrar as bebidas Que pode ter no churrasco Então bebida Alto incremento também O nome dela Vamos pôr o preço Vou pôr uma descrição também Descrição Descrição Vamos mudar para Tipo texto Que eu posso armazenar mais Informação, mais texto Então teste Vou cadastrar as carnes que podem ser utilizadas Carne O nome Do preço E a unidade que ser Vai ser quilo ou não Vamos para o preço Tudo aqui Acho que até coloquei errado na multa A gente vai usar o tipo decimal Mais apropriado para valores 10 números antes da virgul 2 depois Certo? Vou fechar aqui Vou corrigir o bebida Que estava baixar Decimal 10,2 Beleza E eu vou criar uma tabela Para cadastrar os churrascos Eu dou dois cliques Churrasco Vou pôr aqui a data Que ele vai ser realizado A hora Local Beleza Bom Então o sistema vai ter essas tabelas Vou criar mais uma E eu estava pensando só nessa Mas Para o uso de usuário Para a gente entender como que faz Parte de login e senha Então nome Login E a senha Da pessoa Beleza Bom Depois que a gente criou as tabelas Vamos criar os relacionamentos Entre essas tabelas Então um churrasco Pode ter vários convidados E um convidado Pode participar de vários churrascos A gente vai criar um relacionamento De mundos para mundos Vou clicar nesse ícone aqui Relacionamento de N para N Clico numa tabela Depois clico na outra Relacionamento de mundos para mundos Crio uma nova tabela Bom No churrasco Eu posso utilizar Várias carnes Certo? E Vou utilizar Uma determinada quantidade de carne Para um churrasco Então vou criar uma outra tabela Aqui Vai chamar Item carne Vamos lá Item carne E aqui E aqui eu vou pôr Quantidade Or float Quantidade Beleza Então um churrasco Pode ter vários itens De carne Um relacionamento de mundos Para um E Uma carne Pode estar em vários itens Um item É de uma carne Uma carne pode estar em vários itens Um relacionamento aqui Também de um para muitos Beleza O mesmo esquema vai funcionar para a bebida Aqui Então a gente vai ter uma tabela no meio Que é como se fosse um relacionamento de mundos para muitos Então um churrasco pode ter várias bebidas E uma bebida pode estar em vários churrascos Então vou fazer o mesmo esquema Só que é diferente aqui Um relacionamento de mundos para muitos Um churrasco pode ter várias bebidas E uma bebida pode estar em vários churrascos Criou essa tabela nova E eu só vou alterar aqui Como eu vou ter um item Que é a quantidade de bebida Que eu vou estar utilizando Eu vou pegar Vou mudar para float Vou criar um campo Id Item bebida Aqui eu vou mudar o nome da tabela para item bebida Vou desmarcar esses dois campos de chave primária Vou marcar Este daqui Este daqui criou a mais Vou deletar ele Então o item bebida vai ser a chave primária Ele é do tipo inteiro E ele vai ser alto incremento Certo? Então eu só vou organizando aqui os campos Então é a mesma ideia do que a gente tinha feito antes Certo? O churrasco tem vários itens de bebida E aqui uma bebida pode estar em vários itens Beleza? Então este daqui por enquanto vai ser o nosso modelo A gente vai cadastrar os convidados Cadastrar as carnes Cadastrar as bebidas E a hora que a gente for fazer um churrasco A gente vai indicar quais são as carnes que a gente vai estar utilizando Quais são as bebidas que vão ser servidas no churrasco E quais são os convidados que vão estar nesse churrasco Beleza? Então tranquilo Feito isso daí Vou salvar este modelo Se eu precisar uma hora alterar ele Então modelo Banco Dá o nome que você quiser Vou alterar o nome aqui deste banco de dados Tamar EDB Botão direito nele Edit esquema DB Sistema churrasco Se eu dar o nome do banco que você preferir também Então alterei o nome do meu banco de dados E agora vou ter que criar um banco de dados Então No caso acho que vocês vão estar utilizando o Vertigo Eu estou utilizando o AMP É a mesma coisa Então vou lá no MySQL MySQL console E vou criar um banco de dados aqui Create Database DB Underline Sistema de churrasco .ergo Use DB Underline Sistema de churrasco Se eu tentar mostrar as tabelas aqui Não tem nenhuma tabela Porque eu acabei de criar o banco de dados Porque eu acabei de criar o banco de dados Então está ING Então vou lá agora criar Exportar esse modelo que a gente fez Para o banco de dados Então Database Sincronize Sincronize model No default esquema Vou colocar o nome do meu banco de dados DB Underline Sistema de churrasco Aqui se tiver senha Sistema de churrasco Para criar o banco de dados Vou clicar em next De novo Ele está aplicando Os comandos Executando lá no MySQL Terminou Sincronização Completada Com sucesso Close Vamos dar uma olhadinha Se ele criou Show tables Então está aqui As minhas tabelas Beleza Na próxima aula A gente vai Criar o projeto No Java Então até mais